Eu acho que a grande ação de marketing teve, e que foi muito legal, foi a Fiat com o lançamento da Doblô, que acabou presente... Ela ia presentear os três primeiros, e no programa da Hebe, por influência da própria Hebe, que... Nossa, a Hebe, né? Que é uma mãe... Que ela começou a gritar, Doblô, Doblô! A Hebe fez com que a Fiat desse um carro pra todo mundo, e a Fiat deu um Doblô pra todos os participantes.